E o Jornal da Pampa de hoje termina aqui com essas belas imagens do pôr do sol em Porto Alegre. Fique a seguir com o Atualidades Pampa. Esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Boa noite a todos. E o Jornal da Pampa. Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. SESC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E o Jornal da Pampa. E o Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E o Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.